Olha, eu tô aqui com o Ziba, maravilhoso, novamente, mais um lançamento, agora a gente com o Young Again E essa música fala de momentos, né? Fala pra mim um momento que você sempre leva com você a vida inteira Opa, é... Bom, momento que eu voltaria atrás, né? Ser jovem de novo Mais jovem, né? Eu sou jovem, eu tenho 25 Cara, eu acho que tem algumas coisas que já passaram que eu gostaria de reviver, né? Eu acho que todas as primeiras vezes, de tudo que a gente faz, é sempre mais legal, né? Nem sei Nem sei Não, mas acho que, sei lá, a primeira vez que eu toquei no Main Stage no Tomorrowland foi uma sensação bizarra Lollapalooza na Argentina Tem muitos momentos legais aí de show que eu reviveria Primeira vez que eu pareci, sei lá, tá num faltão da vida, né? Eu juro, é muito louco, né? A gente ir num programa que... Ah, que todas as coisas, né? Que a gente vê na TV, ou que a gente acha, nossa, olha lá, que são distantes E acaba... Vou no coração Opa E acaba, né? Fica muito marcante na vida A gente leva isso pra vida toda, né? Do Young Man Engraçado que eu escrevi uma música que é Live in the Moment, que fala exatamente sobre viver o agora E agora a Young Man fala sobre ser jovem de novo, né? Essa música, na verdade, é uma música de... Acho que a mistura das duas coisas é legal, né? É, de... Viveu agora contando com as coisas do passado, né? Mas ela... Na verdade, essa aqui é uma música de relacionamento, né? Eu falando aí pra garota... É bem pessoal, na verdade, mas é assim... Aquele relacionamento que acabou que não deu certo, mas que o começo era tão legal, né? Que a gente quer sempre reviver aquilo, né? Reviver aquela coisa do começo do relacionamento, aquela paixão inicial E acaba que a gente sempre... Às vezes a gente muda, né? Quer dizer, todo mundo tá sempre mudando E às vezes que a pessoa que a gente gostava, ou aquelas coisas que a gente passava já não acontecem mais Porque a gente já não é mais aquela pessoa, né? Não, aquela pessoa Então ela fala, cara, vamos voltar no tempo e... E ser aquilo de novo, vamos ser jovem de novo pra viver aquilo, né? Então ter um mundo positivo, alegre, de... Pô... Revivendo aquilo, né? Isso é bacana E você usou uns instrumentos diferentes nessa... Nessa composição Você levaria isso pra outros hits que a gente vai lançar? Você vai levar essa tendência de misturar vários coisas? Ah, com certeza! É sempre bom inovar, né? Eu tô com... Essa música foi trabalhada com um produtor diferente, né? Eu sempre trabalhei com o Bruno Martini, trabalho ainda com ele Maravilhoso! Foi o aniversário dele que ele assistiu Foi, inclusive eu tava com ele esses dias Mas essa música foi feita com altermaus Então eu tenho algumas características diferentes aí de produção, né? Eu tenho um baixo gravado ali ao vivo Algumas coisas um pouco mais orgânicas, né? Uma vibe com um pouco o Bruno Martini, assim, né? Algumas referências mais assim E... Eu acho que é, tem elementos diferentes Mas tem elementos também que eu sempre uso, né? O assobio, o que eu gosto de fazer A minha letra, a minha voz Acho que também são confundíveis aí E uma dúvida que sempre me perguntam As pessoas que não falam E eu também não sei responder Você se considera mais da cena eletrônica Ou você se considera agora da cena do pop? Mas não desse pop, do pop, sei lá Pop, pop, pop Pop de popular mesmo Putz, eu acho que mais do pop, assim O eletrônico tá inserido muito no pop, né? Então acaba que tem elementos do eletrônico na música pop, né? Sim Eu... Eu acho que é, mas é mais pro pop responder essa pergunta Mas é que eu sempre escrevo as músicas na voz e violão, né? Uma coisa mais... Uma composição Sempre que você é mais de indie rock Se até germinal era mais indie rock Faz muito sentido Muito sentido, sabe? Tá E aí a música tem... Todo mundo, né? Tem uma teoria que assim, você pode ficar velhinho Quando você tá até com demência A música... Sempre você lembra da música A música te acompanha de uma forma Muito forte durante a sua vida inteira Uhum E como que você faz pra... Pra você ter uma música assim Que você fala Pô, vamos escutar aquela música Quando eu escuto essa música Que é uma música que é especial pra lá comigo? É E por quê? Se você puder falar Putz É... Ah, meu... Eu escuto... Quando eu escuto músicas de que eu gostava Quando eu era mais novo Eu lembro daqueles momentos A gente revive, né? Os momentos quando a gente escute Quando a gente escuta a música, né? Isso é muito louco, né? Até... Meu avô sempre falou isso, né? Que engraçado, né? Música é uma coisa que... Você sempre revive, né? Sim E... Eu acho que... Putz, ah... Tem um álbum do Coldplay Power Shoots Que é um álbum que eu gosto muito Maravilhoso Que eu sempre escuto aí E leva comigo aí na vida toda É... Mas tem músicas tipo Red Hot Eu lembro muito da minha infância assim Foi o primeiro CD que eu escutei mesmo Era o By The Way do Red Hot, né? Eu acho que tinha, sei lá Oito anos E lembro que eu ficava escutando e cantando aquilo em casa, né? Acho que é isso aí Tem duas bandas aí que eu escuto Boa E... E agora... Já desde o outro... Da... 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 E... Mas você sempre gostaria de fazer parcerias com alguém de novo ou não? Não, não... Eu tô sempre... Apesar... Eu sempre estive em carreira solo, né? Mesmo quando... É que as pessoas muito ainda associam ao Alok Sim, é... Mesmo quando eu tava fazendo bastante show com a Alok, né? Quando a gente tava divulgando nossas músicas aí no começo Eu fazia shows com a banda também no paralelo Então era uma agenda muito corrida Que era show com a Alok, show com a banda Eu sei, eu fiquei seis meses esperando de bater lá Mas eu consegui E... Não, mas era muito doido E... E agora eu tô nessa fase que eu tô, né? Não sei, I live in the moment Eu pretendo, óbvio Eu tô fazendo as coisas sozinho Fazia até que eu lançava música solo, né? Sim, sim Por isso também que as pessoas falavam É, mas a gente faz as coisas com a Alok e tal E... E agora... Mas tem alguém assim que você fala Então, mas agora eu vou fazer parcerias ainda Vai ter um lançamento agora em novembro Com o Goldfish Que é um duo de DJs da África do Sul, né? Porque eu encontrei com eles em San Diego A gente fez uma música em um dia E ficou super legal Gente, como que faz uma música em um dia? Quero ter esse talento E... Não, foi uma química muito legal lá no estúdio, né? E... E é isso Então essa próxima parceria aí Mas... Pô, eu tô sempre querendo fazer parcerias Quero inclusive fazer parcerias aí com brasileiros Tem alguns nomes que eu quero fazer até O Vitor Clay, que é um parceiro meu A gente sempre fala de entrar no estúdio A gente tem que entrar A Iza eu admiro bastante Sim, lançou clipe agora É... Ana Vitória Tem alguns nomes aí no Brasil São nomes bacanas É, fazer um português e inglês aí, quem sabe Olha, também interessante Bom, agora a gente vai fazer o game que eu te falei A gente chamou assim meio que de uma playlist sem preconceito Porque são vários estilos Legal E aí você vai me falar uma música de cada ritmo Que você lembra, que você gosta Nossa, tem que ser eclético mesmo É, exato Uma música que seja romântica Ahn... romântica? É Nossa... É, exato É, exato É, exato É, exato É, exato Ah, romântica? Ah, Young Again Young Again, pronto Rock Rock Ahn... Vamos pegar um... Sam 41 Fat Lip Não, gente, eu gosto dele aqui do Samba Fire One. Samba. Minha namorada. Você é samba? Ah, o que é isso? Você é o samba? É meio samba, né, Sr. Jorge? Sr. Jorge, é. Sr. Jorge. Na samba ou não? É. Vai no outro samba aqui? É... Porque eu do samba toda vez que eu chego em casa. Tá bom, eu sou. Gente, eu não sei. Samba? Ah, porque eles falam no pagode, mas enfim... É, pagode, né? É, pra mim é o samba, é uma deliração. É... Balada. Uma música de balada. Música de balada? Pode ser minha? Claro. Ah, terminal. Vambora. Funk. Funk? É. Vai malandra. Vai malandra. Sertanejo. Porque eu te amo, eu não sei... Meu Deus do céu. Quero, os caras são parceiros mesmo. Também, uma deliração do sertanejo. Sofrência. Sofrência? É. Eu nem sabia que rolava isso. Sofrência é Pablo. Evidências. Evidências. Sofrência. É. É, não deixa ser uma sofrência. Não é uma sofrência? Não muito, mas sofrência é tipo Pablo. Você sabe quem é Eduardo, o Eduardo Costa. Esse povo é sofrência. Sofrência é o... O... O Daddy Playboy lá. É, o Daddy Playboy também. Isso. Mais um safadão. Mais um safadão. Mais um safadão. Mais um safadão. Eu acho que quem não escuta evidência sofrendo, né? É, evidência... Ou não. Vamos lá. É... Pro churrasco. Pro churrasco? Ah, ele não fala que ele é vegetariano. Não sou. Admiro quem é. Difícil, né? Eu já fui. Ivete. Ivete? É pra falar coisas do Brasil, né? O que você quiser. Que vem na sua cabeça. Pode ser Ivete, se você acha massa. Ah, porque o que eu escuto, eu ia falar tipo... Sei lá, da dorsa. O meu churrasco é uma coisa. 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 Maravilhoso. E pra terminar, uma música pra cantar no chuveiro? Música pra cantar no chuveiro? Meu... My heart was born. Maravilhoso. Ah, eu sou lá. Imagine all the people. Ficou meio introspectiva. Porra. No chuveiro. Na verdade, eu pensei numa última agora. Uma música pra hora H. Pra hora H? É. Ah, acho que XX, né? XX é bom pra hora H. Nossa senhora meio... Fechou, gente. É isso. Bom, esse foi aqui o Papo Selfie com Ziba. Que tá lançando essa música maravilhosa Yang Yangen. E é isso. Já tá em todas as plataformas digitais. Já tá em tudo que é lugar. O clipe sai aí também. Então só baixar, escutar. É isso. Dá um follow no Instagram. Ziba tem tudo. Você vê lá. Dá um follow no Spotify também. Você que conhece só algumas músicas. Tem muitas músicas lá que vocês precisam conhecer. Tem mesmo. E são boas, viu? Falou, é nóis. Valeu. Tchau.